Que treino de largada mais confuso, hein? Na manhã desta sexta-feira, um treino de largadas fazia parte do roteiro dos dias de testes do Bahrein. No entanto, isso não foi totalmente tranquilo, hein? Quando as luzes se apagaram, parte do grid permaneceu, enquanto Carlos Sainz e Lewis Hamilton pisaram imediatamente no acelerador. Os dois pilotos são forçados a fazer manobras evasivas. Isso evita danos, mas talvez uma batida acontecesse, não é mesmo? Obrigado.